Você gostaria de ter mais prosperidade na sua vida? Então agora vai! Olá, Ser de Luz! Olá a todos que têm chegado aqui novo no canal. Tem muita gente nova chegando. Gratidão infinita pela sua conexão. Eu sou Thais Galassi. E namastê, o meu ser honra ao seu ser. Então, se você está chegando agora e ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no canal. Já ative o sininho das notificações para você receber todo o conteúdo novo. E já deixa seu like de gratidão. Bom, a prosperidade é uma frequência divina. E todos temos esse direito. Mas se você acredita que tem algo impedindo a sua prosperidade, você pode ter uma crença limitante em relação à prosperidade. Por isso que eu sempre sugiro para as pessoas começarem escrevendo num papel o que é prosperidade para ela. Porque cada um tem um ponto de vista sobre prosperidade. Então escreva num papel o que você acredita que é prosperidade para você. E depois do lado, você vai escrever por que você acredita que a prosperidade não está na sua vida ou por que você não tem prosperidade na sua vida. E aí a gente vai começar a descobrir quais são as crenças que temos de não merecimento que estão lá no seu subconsciente, no seu inconsciente. E daí você vai começar a perceber que você ouvia coisas sobre prosperidade na sua infância. Legal! Bem louco! Como os adultos que você conviveu, eles lidavam com a energia disso, a energia da prosperidade. E se você costuma repetir as frases que você ouvia quando era criança, como por exemplo Ai, dinheiro não cresce em árvore. Ai, rico não vai para o céu. Ou você precisa de muito esforço para ter dinheiro. Ou você não, ai, eu nasci pobre, eu vou morrer pobre. Ai, eu não levo jeito com dinheiro. Toda vez que eu ganho dinheiro, eu perco. Enfim, quando somos crianças, a gente ouve muito das pessoas que criam a gente, seja seus pais, tios, enfim, algumas crenças sobre o dinheiro, né? Algumas crenças sobre prosperidade, de ter prosperidade na sua vida. Por isso que é importante primeiro você detectar o que é prosperidade para você. Depois você vai colocar o que você sente. Por que você acha que não tem prosperidade na sua vida? Então a gente vai começar a descobrir quais são as suas crenças. E a partir disso, você vai começar a eliminar as frases ou expressões que a sua família dizia em relação ao dinheiro. Então lembra que toda palavra que a gente fala, tudo aquilo que a gente profetiza, se você fala isso para o universo a todo instante, ele vai acreditar que a prosperidade não é para você, que não é uma coisa que você quer ter na sua vida. Porque olha só que forte. Quando você vai falar alguma coisa, você pensou. Então o pensamento tem uma vibração. E ao você falar, você confirma ainda mais. Você está profetizando, você está confirmando aquilo que você está pensando. Ou seja, o dinheiro não é para mim, eu nasci pobre, vou morrer pobre. Enfim, as crenças que você ouvia ou que você acredita que são verdades para vocês. Então outra coisa é quando você olha para o mundo com escassez. Então eu sempre falo da importância de você doar as coisas para os outros. E eu não estou falando somente de dinheiro. Eu estou falando de qualquer coisa que você faça bem, que você possa doar para o outro. Eu sempre falo assim, você quer prosperidade na sua vida? Seja prosperidade na vida dos outros. Seja prosperidade na vida de alguém. Porque é o fluxo da energia. A gente recebe do universo tudo aquilo que a gente dá. Então se você quer ter prosperidade na sua vida, além de cuidar dos seus pensamentos e daquilo que você está falando, você também tem que praticar. Então você pode fazer alguma coisa que você faz muito bem e doar para os outros. Seja o seu tempo, carinho, um abraço. Se você tem um prato de comida sobrando e você, enfim, doar alguma coisa, é doar. Eu falo que quer ter prosperidade, seja prosperidade na vida das outras pessoas. Você quer ter mais amor, seja amor na vida das outras pessoas, né? Então você tem que parar de pensar um pouquinho só em você e começar a pensar num todo. Porque se você parar para pensar, estamos todos interligados, né? Estamos todos conectados. Eu sempre falo, a sua dor é a minha dor. Então é importante isso. Então quanto mais você dá, mais você vai receber. E não faça pensando nisso. A doação, eu sempre falo, qualquer coisa que você for fazer para o outro, tem que ser sempre de coração. Porque senão também não tem sentido, né? A frequência disso já vai ser, eu estou fazendo porque eu estou pensando em receber. Não, é doar de coração. É uma palavra, é um carinho, é uma ajuda financeira, é um prato de comida, o que seja. E pensar, falar, agir e sentir como uma pessoa não merecedora de prosperidade, isso tudo atrapalha o fluxo energético de prosperidade na sua vida. Então o fluxo de prosperidade está aí para todo mundo. Só que se você pensa, fala, sente e age, sempre pensando como uma pessoa de escassez, uma pessoa de falta, uma pessoa de eu não tenho condição, as coisas não acontecem para mim, eu não tenho sorte, o dinheiro não cai no céu. Enfim, se você fica pensando, repetindo e jogando toda essa frequência de escassez e de falta para o universo, o que você acha que você vai ter de volta? Então é importante que você pensa, que você fale, que você sinta e que você tenha atitudes de uma pessoa próspera. Até que você se torne uma. Eu falo que é quando a gente finge, a gente finge tão bem, que a gente acredita tanto que somos uma pessoa próspera, até que isso começa a se tornar realidade. Então faz o teste, depois me conta aqui, deixa na descrição o que você achou quando você começou a mudar as suas crenças, começou a pensar positivo, a agir, a sentir e mandar essa frequência para o campo. Eu tenho certeza que várias coisas vão começar a chegar na sua vida. Espero que todos tenham gostado do conteúdo, gratidão infinita pela sua conexão e eu desejo que algo muito próspero chegue na sua vida hoje com total facilidade.